Tua carta, meu engano Não havia outro plano Nosso amor que era novo Não chegou a haver tanto Mal sabia Teu apelo, meu abalo Eu morro e não me calo Nosso amor que era carne Cresceu fraco do osso Quem diria Morre moço Um amor sem cuidado Está marcado Vive de sonho Acorda tarde demais Hum... 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 Meu apego Teu pecado Não havia outro lado Teu amor que era ferro Não chegou a haver fogo Hum... Tua pena Qual mistério Quando nada é tão sério Quase tudo é piada Me diz Qual a graça Vem... Eu sei... E... Eu... Eu sei... Então... Eu sei...